ALELUIA! 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 Vou jogar com isso aqui, velho. Se eu pegava o Nezoth, não vinha mais Nezoth. Se eu pegava a mina de Skull Divino, não vinha mais mina do Skull Divino. Peguei ovo, não veio mais ovo. Mentira, eu passei o ovo. Aquele ovo não foi embufado uma vez na minha mesa, velho. Isso me fudeu pra caralho, velho. Deixei os dragões lá por 10 milhões de turno. Não teve um buff no ovo, velho. Era muito importante esse buff no ovo pra ele se tornar pro ativo. Pra eu tacar ele mais pra frente e gerar valor. Ele virar um 16x16. Com o potencial 24x24. Fora a nossa maldição no seu jogo, sempre que você pega dá ruim. Eurídico. Também sinto isso. Como countera Galacron de Rogue, tempo Demo Hunter. OTK Demo Hunter. Highlander Demo Hunter. Demo Hunter. Não, não. Acho que é todas as builds Demo Hunter que countera. Acho que Spell Druid dá pau também. Face Hunter dá pau. Acho que todo daqui é agressivo. Dá pau nele. É... Paladino Murloc dá pau. Acho que é isso. Se eu vou biar meus baralhos de ovo dá pau também. Ok, ok. Não sei se ele tá bravo. Não sei se ele tá bravão. Eita. Já bati em todos esses decks. Mas se ele tá certo, agressivo é mais sofrível de ganhar. É, normalmente é isso, velho. A fraqueza Galacron de Rogue normalmente é os decks mais agressivos. Ou uns decks que faz uma mesa do nada mais rápido que Galacron de Rogue. E ele sofre. Que é o caso do Spell Druid. Mas sempre dá pra ganhar. Sempre dá. Empate, ó. A batalha tá realmente encarniçada. Eita, Bob. What the hell? Acho que eu aceito, né? Pego tudo, inclusive. Ei, uma trinca. Aqui está a sua recompensa. Incrível recompensa, Bob. Cacete. Cuidado pra não deixar a panela de pressão explodir. Fica bom. Explodir. Sade. Sade. Honestamente, acho que isso na frente é melhor. Porque ele tanca um hit bem. Vou perder essa também? Quer dizer, vou empatar, né? Se bem que agora tem o meu zoom 1, pelo menos. Maldita a bomba, mano. Eu vou perder. Não é possível. Não é, mano. Como é que eu perdi esse jogo, mano? Maldita as bombas, Helion. Caralho, maldita a bomba perfeita dele, mano. Batalha ruim. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Caralho, mano. Tô puto ainda, velho. Uma bomba bater nisso e explodir nisso é muita sacanagem, velho. Isso é pra tirar valor, velho. Era... Não tinha outra condição, né, velho. Tem algum outro lacar de rank 2 que peitava essa porra? Só o dragão 2-4 pufado. Me imagino. Só. Não tinha mais nada. Nem esse cara com outro líder guerreiro mata. Você tá mandando bem. Tô puto. Tô média. Deus do céu. Esse cara agressivo. Mano, essas bombas, mano. Uh! Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez a gente ganha. Dessa vez a gente ganha. Ok, aceito o empate. Tá bom. A batalha tá realmente encarniçada. Claro, bora. Vamos aí. Só vamos. Deixa eu buffar isso aqui só pra não morrer do poder heróico do... pro Nefane. Isso aqui vai morrer, entretanto. Não tem muito o que eu posso fazer, certo? Eu acho que é inverto. Eu acho que é inverto. Não sei. É, eu acho que é inverto. O jogo tá me empurrando pra Murlock. Mas cadê o resto dos Murlocks? Eu vi nenhum daquele Rank 3 maravilhoso. Não é possível que eu perca esse cara. Ele nem usou o poder heróico, galera. Meu Murlock ainda vai tancar o Hit. Ele tá maluco. Impossível, galera. Impossível. Belo Hit. Aham. Ah, meu Deus. As bombas. As bombas, Rosângela. Por que as bombas? Não. Falei. Não, essas bombas perfeitas. Oh. Meu Deus, velho. Por que as bombas tão me atormentando hoje? Se a bomba não tivesse acertado o 3, 4. Aca, o Argus. Teria dado bom. Ok. Famosa composição. Famosa composição. Que porra é essa, meu irmão? Eu gosto de dragão 5, 1, 6, hein, mano? Mas vou ter que passar ele. Ainda eu tô atrás dos possíveis buffs de Murlock. E é isso. E usar esse poder heróico e rezar pra que venha o... O mais 2, mais 2 em todos os Murlocks. Eu acho que dá pra vencer essa parada. A minha mesa não tem vida suficiente pra ganhar, velho. Simplesmente. Ok. Só tem esses dois caras de assustador. Nem suei, mano. Aleluia, Gammon, mano. Seus lacaios realmente carregaram o pia. Temos que aproveitar essa vida. Uh! What the hell, meu irmão? Eu acho que eu compro isso, velho. É bizarro, mas eu acho que é certo. É dois Murlocks. Os dois Murlocks são mais fortes, essas criaturas. Já que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? Só vamos com tudo, Rosângela. Só vamos com tudo, mano. Será que eu dou lock nisso? Acho que sim, né? Isso é um garotão fenomenal pra essa altura do campeonato. Pagou 90k, o Soranin? É agora. É agora. Boleta pro Soranin aí, mano. Só vamos. Uh! 10 minutos de timer pro Soranin, velho. Meu sonho, velho. Toda vez que eu banho o Soranin, eu fico feliz, mano. Só vamos. Pra mim, isso foi um lucro. Stonks demais, velho. Você tá mandando bem. Acho que esse Freezer foi um erro, velho. Acho que foi um erro, velho. Eu tenho que dar win no Murlock. Com essa mesa, eu tenho que dar win, velho. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Erros foram cometidos. Não. Meu melhor Murlock, meu irmão. Meu melhor fucking Murlock. Nossa, eu perdi esse jogo? Não, né? Ah, tá. Eu não tinha que dar do Lockdown aqui, eu não fico um erro. E eu não vou comprar ele. Eu vou aproveitar que eu tô ganhando, velho. Eu tenho que ir atrás do sonho. Triste, mas eu vou. 10 de ouro jogado fora, alô. Eu acho que eu aceito isso. Isso é melhor do que isso. Vamos aceitar. Será que é tudo ou nada, vamos com tudo, né? E se eu não tenho espaço pra isso? Lebran. Nossa senhora. Ai, não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Consumirá a volta. Ah, meu Deus. Tá bizarro esse jogo. A evolução foi quase nula nesse turno. Eu praticamente eu ganhei fora 10 de ouro nesse round. Eu tô mais forte, mas... Praticamente eu ganhei fora. Teoria da conspiração. Boleta manipulada. Esse cara tá de Murloc. Eu preciso matar ele. Pior que ele tá com muita vida também. Holy shit. Mano, eu sempre acerto esse meu Murloc, droga. Perdi, mano. Caralho. Como você ousa, velho? Ah, ele pegou meus Murlocs e tá melhor do que eu, velho. Como ele ousa? Como ele fucking ousa? Mas tudo bem. Eu vou pegar o Megasauro agora. Ele vai se arrepender por ter feito isso. Ou... Se fuder, joguinho. Ô, joguinho. Não faz eu perder... Todo esse meu ouro de novo. Por favor. Melhor recrutar enquanto pode. Quem eu devo vender é você? Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir. Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir. Uau. Melhor recrutar enquanto pode. Ah! Uau. Belos rolls. Tô de parabéns. Não deixe a peteca cair, colega. Se eu consigo o The Fucking Dream, é isso que acontece, velho. Tá nice. Tá nice. Tá beleza. Mais chance isso acontecer. I wonder. Só tem mais um round pra fazer bonito aqui. Por que não Fúria 200? Por que Fúria 200? Você tem que se perguntar. Pra que Fúria 200? Meu bicho tem 9, 7 vidas. O que você vai fazer com isso? E aí? Isso é bom. Você perdeu agora. Eu não acho que eu upo. Oh, shit. Ok. Vamos tentar de novo. Vamos com tudo ou nada. Vamos com tudo, né? Oh, fuck. Esse Godivino é melhor, né? Tem bastante ataque. Acho que eu pego isso aqui. Provocar é me dar isso aqui. Mais 4, mais 4 pra todos os meus Moloques. Agora eu tô forte. Não é possível. Agora eu tô forte, cacete. Meu rival vai ser esse putinho aqui. Talvez eu devulpar no próximo round. Aproveitar que eu tô forte. Porque eu vou precisar do... Da cavala pra ganhar esse jogo. Eu compro isso. Isso. E upo. E a play. Bem que eu roleto antes. Porque eu posso fechar essa trinca. Essa trinca não seria ruim. Tem ouro pra isso, certo? Se o par morre... Eu não tenho muito mais que eu tô buscando aqui, velho. Eu tenho que me preparar pro late game. Minha composição tá muito forte. Eu perco só pro tijolinho que talvez seja a mesma coisa que eu. Então, tipo... Eu preciso buscar a cavala pra ter chance contra o tijolinho. É isso. Outro cara com burlock. Ai, meu Deus do céu. Eu vou perder? Não é possível. Então, acho que é isso. Que é forma roleta. Veja o que acontece. Ok. Ok. Isso é bom. Bom, ele tem um monte de burlock, certo? Então, eu... Vendo você. Vamos pro você. Deixo ele na mão. Ufo. Coleto. Baixo de cavala. Eu baixo de cavala? Bom, agora eu sou obrigado. A questão é o que eu vou fazer no próximo round. Tipo, o que eu vou vender aqui? Eu vendo isso? Vamos ver que ele vai ter, né? Como é que é isso? A cavala sem provocar é muito ruim, velho. Talvez... Preciso vender muita coisa ainda. Mas a questão é que eu posso fazer trinca disso. Daí eu libero um espaço. Nossa, vai ser muito esquisito esse próximo round. Talvez eu tenha que vender o Bram, na verdade. O Bram é certo. Isso é muito esquisito. Não sei dizer. Essa cavala tá fazendo o que aqui? Por enquanto, o mesmo que os outros burlocks. Futuramente, ela aqui vai dar chance contra outra composição de burlock igual a minha. Yes. Nossa, não morreu, velho. Que merda. Nossa, que hits horríveis. Mas eu ganho, certo? Eu não sei, eu não tô matando os bichos dele, velho. Holy shit. Ele tem poison e eu tenho escudo divino. E eu não tô conseguindo matar os bichos dele, velho. Oh, meu Deus. Eu consigo ganhar disso? Eu vou ganhar, certo? Perfeito. Eu tô mais forte. Eu tô mais forte do que nunca. Só vai. Mata esse puto. Mata esse puto. Morreu? Meu Deus, acho que ele morreu. Só vamos. Perfeito. Tchau, mulog. Eu venderia a cavala? Que bom. Que bom. Você manja das coisas. Holy shit. Eu presenciei o verdadeiro fim dos tempos. Eu presenciei o verdadeiro fim dos tempos. Hum. Esquisito. Beleza. E sabe que segredos a gente não vai descobrir? E sabe que segredos a gente não vai descobrir? Salve, galerinha do YouTube. Se inscreve no canal e deixe o like. 99. Cabelo. 9. Hum. Ah, que jogo é muito lento. Não precisava ter colocado provocar, velho. Ai, não coloquei provocar ainda nele, velho. Eu acho que eu passei um provocar. Isso foi um misplay. Isso foi um misplay grave, guarda tudo. Mas por enquanto a gente tá safe. A gente tem uns turnos ainda. Esqueci que isso tá sem provocar ainda. Você não acha que compensa a fura dos ventos? Fura dos ventos na cabala, galera. Acorda. Acorda, Rosângela. Vamos lá. Faz esforço. Faz esforço, Rosângela. Faz esforço. Faz esforço. Faz esforço. Nossa, ele perdeu. Normalmente, ele não conseguiu nada da Rai Ho, então. Eu achei isso aqui. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Melhor recrutar enquanto pode. Você está construindo um baita exército. Que bosta, hein? Tô triste com o misplay. Mas tudo bem. Pelo menos eu não caí na baita da Rosângela de... Furo dos Ventos. O outro misplay? Que outro? Ou o cheat? Não, pera. O quê? Uma mordida. O que é isso? Tá quente? Oi? É meu isso, viu? Bom. Mas eu não sei definir muito o sabor não, Gabi. Eu só tô sentindo, tipo, o gosto da textura, assim. Bem temperado e forte. Não tem gosto, cara. Não, mas... É isso. Agora o tijolinho. Os X1 final. Ou não. Patético, Rosângela. Bom. Imagina se eu fosse a Rosângela e tivesse pegado Fúria dos Ventos e vendido a cavala. Imagina só. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti